Criciúma já está pensando no 5G, tanto que uma audiência pública vai discutir sobre a instalação da tecnologia aqui na região sul. E logo no início agora a gente já traz o repórter Júlio César, que vai nos contar com mais detalhes, afinal de contas, quando vai ser essa discussão. Júlio. E é hora de falar a respeito de tecnologia, tecnologia 5G, tão esperada, está sendo bem falada aí, mundo afora e agora tão esperada aqui no Brasil. E não é diferente aqui no sul do estado de Santa Catarina, tanto que o vereador Nicola Martins entrou com requerimento pedindo uma audiência pública para falar sobre esse assunto. Isso aconteceu na última sessão da Câmara, na segunda-feira. Foi aprovado por unanimidade. Criciúma vai sim tratar, vai falar de perto em relação à tecnologia 5D. A audiência pública já está agendada, marcada, para o dia 17 de fevereiro. Muito logo, em breve já essa audiência pública, 17 de fevereiro. Com a presença confirmada da Associação de Tecnologia Catarinense, presença confirmada de autoridades de todo o sul do estado de Santa Catarina. E também, que é importante, a presença já de duas operadoras. Duas operadoras já confirmaram a presença nessa audiência pública e outras devem confirmar nos próximos dias. Tudo isso porque a ideia do vereador, a ideia da Câmara de Criciúma é se antecipar em relação a essa questão da instalação das antenas para 5G no município de Criciúma. Por quê? Porque existe um prazo legal para 5G ser instalado em cidades de cerca de 200 mil habitantes até o ano de 2026. No entanto, o vereador coloca que quer trabalhar como se Criciúma tivesse 500 mil habitantes, porque a 5G não favoreceria somente Criciúma, mas toda a região sul, toda a região carbonífera, que compõe aí sim mais de 500 mil pessoas. Então, essa instalação da 5G poderia acontecer muito antes lá do prazo de 2026, que é o prazo inicial. A expectativa, de fato, é que Criciúma se antecipe a essa situação, comece já a pensar na instalação das antenas, porque isso vai trazer empresas, vai trazer investimentos, vai gerar empregos e tudo isso é muito importante, claro, para Criciúma. Então, a audiência pública já é agendada no Salão Ouro Negro, lá na Prefeitura de Criciúma, no dia 17 de fevereiro, com a expectativa, sim, de ter um bom resultado nessa conversa e, quem sabe, muito em breve, está trabalhando, já pensando na instalação das antenas para tecnologia 5G em Criciúma, que não vai favorecer só a cidade, mas tudo isso do Estado. Nós voltamos ao estúdio.